Galera, meu Deus, que medo Resetar, eu vou resetar também, vou morrer aqui, vou morrer, tá, galera? Que isso? O que? Galera, teu bicho me sentiu Opa, pessoal, eu sou o Wizard Estamos aqui novamente com o Blocks for Wishes de Terror, galera Só que agora eu já descobri como podemos jogar esse jogo aqui E é uma maneira meio estranha, mas eu precisava de duas pessoas aqui Então o que eu fiz? Resolvi chamar aqui o meu amigo Satix Pra gravar comigo, tá, não, Satix? Bom dia, boa tarde, boa noite Sim, galera, o Satix aqui é quem está usando o Wizard no bolso Nós vamos passar medo hoje, Satix Nossa Só que adivinha, Satix? Não é só um dia normal, né? A gente sabe que hoje é sexta-feira 13 Dia dos terror marcados, Halloween A gente vai ter que entrar naquela casa Só que pra gente iniciar, tá, galera? Pra quem viu o vídeo passado aí Não, não aparece a Rippin Gratian, tá, galera? Eu sei que vocês queriam e tudo mais A gente vai ter que dormir juntos, tá, Satix? Vem aqui É, buguei aqui, tratei um pouco E o Waltz também, Satix? O seu Waltz tá, tipo, morrendo Alô? Alô? Tá me ouvindo? Agora tá show Agora tá show, vem aqui, sobe aqui Ó, Satix, aqui tem duas camas Você tá vendo, né? Tem essa cama no tapete aqui de cachorro E aí tem a cama normal, entendeu? Sim, sim Qual cama você acha que a gente vai ter que dormir? Vamos dormir no tapete, vai aqui A gente vai ter que dormir juntinho, tá, Satix? Deita aí, vai Olha isso, galera A perna dele, galera, pra cima Olha o que eu vou ter que fazer, galera Vou ter que chegar aqui em cima do Satix, ó Em cima dele E dormir também, tá? A gente vai ter que dormir juntos, Satix Ó, começou Começou Começou, a tela ficou preta Medus, que medo Ai, a gente aparece preso aqui, Satix Nessa gaiola Que a gente tem que achar a maneira de sair, tá? Como é que a gente sai agora? Oi, ixi Tava escalado agora, tem escalado Ah, a gente tem que escalar, tem que escalar pra sair daqui Pera, tem que achar um lugar certo, né? Aí, consegui Vai escalando aí, eu consegui passar Meu Deus, galera, eu tô preso, galera Pera aí Socorro Eu vou morrer aqui, vou morrer, vou morrer pra ver Ó, renasci de novo Lembrei daquela sexta-feira Que isso? O quê? Galera, tem um bicho me seguindo O que que tá acontecendo? Tem um cachorro, Sancho Que cachorro bípede? Eu tô na gaiola aqui ainda Como é que você apareceu na gaiola? Pera aí, pera aí Não, eu tô vivo, tô vivo, tô vivo É, o terror começou, galera Nossa, eu tô sozinho aqui nisso Que isso? Meu Deus, meu Deus, minha cabeça O que que tá acontecendo? Sancho, apareceu uma cobra Andando aqui nesse monte de carne Vai andando até achar um buraco na parede Que tem uma caverna, entendeu? Ó, a gente vai ter que ir em caminho diferente, tá? Nossa, tá muito escuro aqui Tá muito escuro E parece que eu já tô passando, tipo Eu já tô passando Eu acho melhor você resetar, Sancho Aí você aparece aqui onde eu tô Resetar Resetar, eu vou resetar também Vou morrer aqui, vou morrer, tá, galera? Você não me avisou aqui Aqui, Sancho, isso aqui, isso aqui Ó, o cachorro Nossa, o que é isso? Corre, corre aqui Eu tô correndo Eu tô correndo Eu não sei pra onde eu vou Corre pra frente Tá muito escuro a tela Aumenta o brilho, aumenta o brilho É aqui, ó É aqui que passa A gente vai ter que passar por aqui Eu acho, né? Isso daqui é o porto? Ah, eu não quero cair, não? Pera Tem como subir aqui? Ah, tem como subir aqui, ó Ah, mas aqui não tem nada Tem um olho na parede Você tá vendo aquele olho ali, né? Tá, eu não quero cair na água Bora voltar, vai Bora passar do lobão lá Nossa senhora, o lobão É, galera Eu acho que é por lá, hein, galera Ó, aqui no canto, pera Ai, não dá, não dá, não dá Não dá, galera Não dá, galera Será que ele vai te matar? Ah, não, não dá É hit kill, é hit kill, tá, galera? O bicho é hit kill Só se, tipo, ele segue um, né? Tipo assim, o bicho me segue Aí você passa pelo outro lado Beleza, a gente vai tentar isso, tá, galera? Tá, tá Eu vou tentar atrair ele Aí você vai Vamos tentar, né, galera? É uma tentativa É uma tentativa meio falha Vai, 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 vai Meu Deus, pera, pera Acho que eu passei O que que tem aqui? Tem dois lobos! Ah, não Não, nossa Eu até buguei a tela aqui do jogo Que que é isso? Esse bicho é muito rápido Não, não é lá Porque lá a gente morre, entendeu? Então, tem uma certeza absoluta Que não é lá Então, vamos pra lá Essa água é bugada, tá? Cuidado, ela é muito bugada Ó, vem aqui nadando Você consegue nadar, Satix? É porque o Satix é celular, tá, galera? Consegue A gente vai dar a volta aqui, ó A gente vai dar a volta aqui, tá, beleza? Aqui, aqui, Satix Achou um negócio pra subir Aqui, tem como subir, tem como subir Nossa, galera, já achou Achamos água Achamos algo Achamos A gente vai ter que contornar aqui, ó Vem aqui, vem aqui Beleza Ó, acho que a gente tá conseguindo, hein, galera? Fazer um progresso aqui, né? Tá tão escuro Que eu achei que as paredes Era tipo um void Aqui? Então? Aqui, aqui, Satix, aqui, aqui, aqui Sobe aqui, ó Nesse cantinho, ó Nesse cantinho? Aqui, ó É nesse cantinho, ó A tela subir Aí, conseguimos Conseguimos E ele tá muito bugado, galera Olha isso Meu celular é É de 1900 e pouco, tá ligado? O cara tava andando deslizando, galera Tá patinando ele na terra Nossa, eu espero muito ver Depois como é que tô E aquele Ripindra que tava lá na capa? Será que ele é? Não, é pra aparecer, hein, galera Que na capa do jogo tem um Ripindra maligno, né? Tipo Não, pera Não é aqui, não Eu fui comer errado Não é aqui Tá muito escuro, galera Misericórdia Aí, aqui, Satix Aqui, ó Nesse cantinho, ó Tenta não cair Tenta não cair Você cair A gente vai ter que voltar, hein Tá bom Pera aí Aí, deu Boa, boa, boa Nossa, olha essa árvore, Satix Olha isso Aqui Aqui é uma entrada Uma entrada Uma entrada A gente achou, galera Achou Achou uma entrada É uma entrada É uma entrada, Satix É uma entrada O que que é isso? Não é uma entrada, não Não é uma entrada, não? É um aparente sem nada, não Nossa, a gente tá sendo enganado, galera O mapa tá fazendo a gente ficar louco A gente vai ficar maluco, galera Sexta-feira 13, né? É, sexta-feira 13, né? A gente vai começar a alucinar aqui Sem meme, né? Tá, então A gente vai ter que andar um pouco mais Vamos ter que andar um pouco mais Nossa, mas a gente vai ter que andar pela água de novo? Ai, eu não quero, não Pera É por lá, meu Satix Vai Água de novo Simbora Ó, voltamos, galera Voltamos Vamos tentar escapar daqui de novo, Satix Vai Sobe a grade, né? Aquela mesma grade que você subiu Eu subi nessa daqui, ó Tentando Foi? Eu sou a morte suada, galera Eu não consigo subir, galera O jogo Ele me prende, galera Ele me prende Pera Ah, não, pera Acho que dá, acho que dá Acho que dá Ó, tá vendo? Eu subo Eu bato a cabeça no invisível Sou maleável Anda um pouquinho, Satix Vai, anda pelo cenário Vai andando e vê se tem alguma coisa Alguma pista Ou algo do tipo Só tem carne aqui Só tem carne? É tipo, é só uma É uma prisão de carne essa parada? Eu não sei Parece pra mim Carne ou areia O que? Mas, tipo Não tem como sair, não Sei lá, fazer alguma animação Talvez nós dois saímos juntos Se você conseguir achar uma saída Talvez Eu tô tentando ver aqui o cenário Tá danado Ixi, Maria Nossa, eu consigo subir Esse negócio Não tem uma saída Uma porta Um teleporte Sei lá Uma animação Parece que ele só fica muito escuro Pra eu ver Tipo, parece que tem ali Uma porta Aumenta o brilho, Satix Não, então Tá no máximo mesmo É porque é muito escuro Misericórdia Tá muito escuro, galera Sério, meu Tá muito Tá horrível pra ver Vocês entendem? Nossa senhora Um brilho no máximo É, eu tô na prisão É, eu tô na prisão aqui Eu fui deixado pra morrer Acho que você saiu Eu vou virar a comida aqui dos bichos Ó, vai, Sérgio Vai, pra frente Pra frente Vai, volta Segue reto Vai seguindo Eu vou te guiar Vou te guiar Eu tô te vendo Aquela portinha Essa portinha aqui, né É, aquele canela Vai tentar interagir Eu acho que a gente teleporta, tá, galera Tem umas animações Tem uns eventos e tal Tipo, dá pra fazer coisas, né Cara, eu tô tentando achar aqui Mas Tem nada pra interagir Nada pra interagir E na direita, vai Na direita Na sua direita, vai Passa aí Segue reto Ah, não, Sérgio Tá deslizando Mas tá andando Tem nada aqui Nada Galera, que lugar é esse? Que diabo é isso, galera? Por que a gente dormiu? É, dorme e morre É tipo isso, né Beleza Eu vou resetar, vou resetar, Sérgio Mas fica aí, tá Se você quiser Eu vou resetar aqui também Não tem nada pra fazer, eu acho É, totalmente fechado, galera Ó, a gente apareceu aqui no lobão Tipo assim, a gente resetou Só que a gente aparece fora da porta, entendeu É bizarro isso Eu acho que dá pra passar pelo lobão Se eu for pelo cantinho Aí você distrai ele de novo, entendeu Tá, peraí Vou tentar distrair, hein Ai, caraca Oi Nossa, não dá Não cheguei rápido Pera, o que é isso? Nossa, buguei muito Mas é isso Espero que vocês gostaram do vídeo Satix, o que você achou? É, o jogo é meio É ruim Tenebroso e macabro, né Foi uma experiência Assim Uma experiência Tailandesa, né Eu diria Tailandesa Nossa senhora Experiência da Tailândia Experiência médica O jogo todo Tudo duro Todo gravado Bugado Foi bom Então, deixa o like mais Se você gostou do vídeo Se inscreve Ativa o sininho Entra no seu vídeo do Discord Que o Satix também tá lá Ele é gerente A nossa Satix A gerência da Torre do Wizard É como andar por este homem Passar 24 horas 25 horas moderando E é isso 50 e 50 Nossa Prova demais Tamo junto E falou Tchau